Enquanto muitos brasileiros aproveitam o carnaval em blocos e trio elétricos, alguns jovens preferem passar essa época do ano de uma maneira diferente. O retiro organizado pela Casa de Formação Santa Terezinha foi organizado uma programação que associou momentos divertidos com orações. E a animação não faltou. As pessoas que participaram do evento cantaram e dançaram. Durante o retiro a gente tem várias pregações. Este ano a gente tem a pregação do nosso irmão de comunidade de Itajubal, Daniel, o João Bosco de Pouso Alegre e os pregadores daqui de Andradas também. A gente tem a missa, tem Evangeliza Show, vários teatros, evangelização especialmente para as crianças, para os jovens, é tudo segmentado. É importante, sim, participar de um retiro totalmente diferente que o mundo nos oferece. Um retiro onde possamos realmente experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, essa verdadeira alegria que a gente só encontra em Jesus Cristo. E isso a gente só consegue encontrar dentro da igreja. Infelizmente o que o mundo nos oferece hoje é uma falsa alegria, uma falsa felicidade. Que infelizmente quando acaba o carnaval, a hora que deita a cabeça no travesseiro, na quarta-feira, muitos arrependimentos acontecem. E a gente pode ter a certeza que participando deste retiro, a gente só tem que ganhar, ser feliz. Os organizadores ficaram satisfeitos com o resultado do retiro. A proposta que era oferecer aos jovens um carnaval diferente, de encontro com Deus, foi alcançada. Eu estou achando uma bênção, porque eu acho que se eu estivesse lá fora, eu não estaria ganhando nada, eu não estaria adquirindo nada. E aqui dentro eu estou adquirindo conceito, eu estou adquirindo fé, eu estou aumentando a minha fé. Sem falar que o fortalecimento de comunidade, o fortalecimento na amizade é incrível. E o meu aproximamento com Deus, o meu fortalecimento na amizade com Deus, de verdade. Quando eu estou aqui, eu sinto que Ele está mais próximo de mim. E na quinta-feira eu volto totalmente renovado para a minha vida normal. Ah, eu estou amando, né? Eu retiro o carnaval aqui de Andradas. E é uma experiência, assim, diferente, né? Porque o carnaval do mundo, você vê alegria, né? Você sente muita alegria. Mas realização mesmo, felicidade verdadeira, que é aquilo que todos nós jovens precisamos. É nos encontrar com Cristo, né? É nos encontrar com nós mesmos. E só Cristo pode proporcionar essa alegria de nos encontrar com nós mesmos. Gostaríamos aqui de agradecer a toda a comunidade, as pessoas que estão participando, os padres que nos apoiaram, que estão vindo celebrar as missas para a gente, os patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho e sempre nos apoiam. E a paz, Senhor, o Espírito é vindo. E a paz, Senhor, o Espírito é vindo. E a paz, Senhor.